Música Olá, amorada Bely, lindas e meninas E hoje vem com muito prazer fazer a chamada do nosso encontrinho Pois é, meninas, vai ter o encontrinho das Enesadas Baianas, tá? E além da chamada, eu quero dar um aviso As meninas que vão participar do nosso encontrinho Bom, o encontrinho desde, se eu não me engano, acho que desde o meio do ano, desde junho Que eu e a Mayara resolvemos fazer o encontrinho das Baianas Desde o começo do ano que eu estou querendo fazer esse encontrinho Novamente, porque o ano passado eu promovi o encontrinho que foi muito audiológico E infelizmente só foi eu, a Simone, mais a outra menina, tá? Então eu resolvi fazer novamente esse encontrinho Então eu juntei, tá? Eu e a Nayara Silva Que é a organizadora, quem está organizando o encontro Sou eu e a Nayara Silva, tá meninas? Com o apoio da Mônica Imarães ou Simone França, tá? Então a gente tem o apoio da Simone França Mas quem está organizando o encontrinho é Lilian, a Lili Bonita, tá? E a Nayara Silva Por que eu estou falando isso a vocês antes de falar o que vai ter no encontrinho? Porque já chegaram para mim, já falaram que tem outras meninas Não sei quem é, não vou citar nome, tá? Que tem outras meninas dizendo que elas que estão organizando o encontro E que o encontro vai ser no shopping Nada disso, tá gente? Esse encontro, Enesadas Baianas, tá bom? Que é no dia 20 de outubro Às 13 horas Na churrascaria Laço Gaúcho Em Itapuã Quem está organizando Sou eu e a Nayara Silva Com o apoio da Mônica Imarães Tá bom? Não sei se está rolando um outro encontro pela mesma data Eu já olhei em tudo que é grupo Já perguntei a algumas das meninas E elas me disseram que não Que não tem nenhum encontrinho daqui para Salvador Nessa data, tá? Então, é... Quer dizer assim Pessoal que está dizendo que está promovendo Ah, eu estou promovendo o encontro das Baianas e tudo o outro Gente, elas não estão promovendo nada, tá? Não é à toa, aqui no banner que eu e a Nayara fez Está lá escrito Organizadoras Lilian Reis e Nayara Silva, tá bom? É... Eu e a Nayara E... Com o apoio, né? Da Mônica Imarães A gente resolveu fazer duas cestas Para sortear para as meninas que vão para o encontrinho Tá? Então vai ter um sorteio de duas cestas no encontrinho É... Igual ao encontrinho que teve há meses atrás É... Cada menina que foram para o encontrinho Eu vou pedir para levar Um... Qualquer produto Que vocês queiram levar Para a gente fazer um sorteio entre nós Além do sorteio dessas duas cestas Vai ter o sorteio entre nós Que a gente vai sortear Os produtos que cada um vai levar A gente vai sortear entre si, tá? Então, para ficar bem claro Que o encontrinho do dia 20 Vai ser em Itapuã Tá? Dia 20 de outubro Às 13h em Itapuã Na churrascaria Laço Gaúcho Que fica próximo ao restaurante Língua de Prata Para quem não conhece muito assim É... Pede para o cobrador Se você for de ônibus ou de carro A informação é a seguinte A igrejinha de Itapuã Tá? Chegou na igreja de Itapuã Você vê logo o Língua de Prata O restaurante fica em frente Ao Língua de Prata, tá? Então, para clarear um pouco As ideias das meninas Que vieram hoje Me encher a... Não é bem encher a paciência Mas chegou a encher a minha paciência Me dizer que tem outras meninas Organizando esse nosso encontro Eu vou deixar bem claro aqui As organizadoras do encontrinho Enesadas Baianas É Lilian Reis Eu, no caso A Lili Bonita A Nayara Silva Com o apoio da Mônica Imarães Tá? Não tem outras organizadoras Se tiver rolando outro encontrinho Eu não sei informar vocês Tá? Por isso que eu vim mais fazer Essa chamada em vídeo Para vocês participarem Do nosso encontrinho das enesadas Do nosso segundo encontro O primeiro encontro que teve Não fui eu que organizei Foi um grupo Enesadas Baianas Que organizou Que foi no shopping Foi o que eu fui Tá? E bem antes De eu saber Desse encontro Que teve no shopping Eu já estava promovendo Com a Nayara Já tinha saído Com a Nayara Já estávamos combinando Já tinha acertarmos tudo Para o nosso encontro Agora de outubro Tá? Então Esse encontro de outubro Não vende Gente, não vende agora Vem bem antes Do primeiro encontro Das enesadas Tá? Eu já tinha sentado Com a Nayara Já tinha resolvido tudo Já sabiam tudo o que ia fazer Então Meninas A chamada é essa Eu estou fazendo esse vídeo Mas para vocês não ficarem Um pouco confusas Do que está acontecendo Porque muitas meninas Viam me perguntar Então eu vim responder a vocês E vou repetir novamente O endereço Vai ser no dia 20 de outubro Às 13 horas Na churrascaria Laço Gaúcho E eu espero Todas vocês lá Tá? Lembrando que vai ter Sorteio Eu e a Nayara Vamos fazer Duas cestas Para sortear Para Duas pessoas Né? E se vocês puderem Levem um produto Um creme Um shampoo Para a gente fazer Um sorteio Entre a gente Também Tá? Então é isso aí meninas Espero vocês até o dia 20 Um beijo Um cheiro E até lá O encontrinho Bye bye Um beijo Outro Um beijo So Um beijo